Você me deu a vida, minha mãe Por tudo venho agradecer Você me deu a vida, minha mãe Que demais posso dizer Que amo demais você Que amo demais você, minha mãe Você me deu a vida, minha mãe Você me deu a vida, minha mãe Você me deu a vida, minha mãe Por tudo venho agradecer Você me deu a vida, minha mãe Que demais posso dizer Que amo demais você Que amor demais você Você me ama Você me deu a vida Amo demais você Amo demais você Você me ama E aí Legenda Adriana Zanotto